Música Música Minha se calma que eu adoro tanto Chega-me em campo, ninguém compreende a grande dor Que sente o violzinho e a suspirar E com a saudade que surge um nada Que sobe ingrata ou te detir Em meu suspiro, desde que sentemos Vindo no erro, desde que partimos Vira-se calma que eu adoro tanto Chega-me em campo, ninguém compreende a grande dor Que sente o violzinho e a suspirar por mim Só vejo estranho, meu peço amado Ver ao meu lado, o que delito Como se troca com teus encantos Eu amo tanto Desde que nasci Música Vira-se calma que eu adoro tanto Chega-me em campo, chega-me em campo Chega-me em campo, ninguém compreende a grande dor E sempre E sempre O vilão sempre a suspirar por mim Em outras praias Que vai a sorte Previo a morte Junto de ti Adoro os fracos Louvores Eu sou que Até meu nome Vide Pare cutter Vira-se Vira-se Desen servant E se Vira-se Snow Legenda Adriana Zanotto